Imagina, você começa a criar suínos para se alimentar. Com o passar dos anos, a granja vai crescendo e crescendo muito. E quando você se dá conta, você tem uma empresa que gera empregos e comida para o mundo. Essa é uma pequena parte da história da dona Jussara e do seu Aron. Há um tempo atrás, tive a ideia de rodar todo o estado do Mato Grosso do Sul em busca de acompanhar o dia a dia de homens e mulheres do agronegócio e mostrar a paixão deles pelo campo. Sozinha ia ser muito sem graça, então convidei o cantor Conrado Bueno para correr o trecho comigo. Antes de ir na granja, vamos encontrar o seu Aron na fazenda dele. Fala pessoal! Estamos chegando aqui na fazenda do seu Arão, no município de Terenos. Chegamos! Olá! Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Estamos todos, irmãozinhos. Estamos bem bonitos. Estamos aqui. Estamos aqui. Nós temos uma parte própria, que é onde vocês estão hoje. E temos aqui arrendado, aqui em roda, mais de 3.600 hectares. Aqui, tudo área de soja. E continuamos com a lavoura em Anduí, parte nossa e parte arrendada. E também a suinocultura e a bovinocultura também. Logo depois, fomos com eles conhecer um pouco de sua fazenda. Então, vamos lá. E também a suinocultura também. O Glaucio Thiago é o mais novo, que é o último, que é a Gêmeos com uma outra filha e que cuida a lavoura. Tem uma transportadora que já transporta mais de 50% para o nosso regime de serviço. E ele cuida as lavouras e cuida essa parte das máquinas, naturalmente, conjuntamente com a gente. Depois desse lindo pôr do sol, a granja teve que ficar para o outro dia. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau. 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 finalmente do grão que é plantado lá, que é transformado em carne. Então nós podemos dizer para você que os suínos ali já é alimentado com isso ali. Nós também temos um semi-confinamento de gado, que também leva-se também desses grãos, parte disso para o gado também. E aqui a suinocultura vocês fazem um ciclo completo, né? Completo, ciclo completo. Desde a inseminação, o nascimento até a engorda. Exatamente. Vamos estar mostrando um pouquinho de cada fase dessa. Isso, exatamente. Aqui nós temos uma central de inseminação e também se faz aqui as nossas próprias matrizes, porque nós trabalhamos com a voz, a voz de material genético, chamado como a voz para fazer as matrizes que seriam as comerciais, tudo feito aqui mesmo. Vamos lá conhecer, quem vai apresentar para a gente esse tema? A Jussara e a Eleísa vão mostrar para vocês a maternidade, ver as senhoras, as mulheres que estão trabalhando lá, que faz parte do nosso dia a dia aqui. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com essa quantidade de colaboradores que a gente tem, eu sinto, assim, a Rancho Alegre Uma grande, grande família. E hoje eu dou conselho para, tanto faz, se é família ou não, família direta ou não, mas os meus funcionários, meus colaboradores, tudo aquilo que eu sei, eu passo para eles, desde que eles queiram aprender, desde que eles queiram saber. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai deixar para a eternidade. O ensinamento, a gente ensinar aquilo que a gente sabe e aprender todos os dias com eles. Eu descobri que eu tinha muito mais capacidade de fazer ainda mais do que aquilo que eu fazia, não só ser mãe e dona de casa. Eu descobri que eu poderia fazer tanto quanto as outras pessoas da família. E logo em seguida, eu me senti, assim, realizada em estar podendo ajudar e participar, porque antes eu sempre ficava nos bastidores, né? Dando aquele apoio. Mas depois eu comecei a notar que dava para fazer aquilo e mais um pouco. E aí foi aonde eu comecei a me despertar e eu comecei a pensar que os filhos daí já estavam maiores, já estavam se formando, já tinha se passado 10, 12, 15 anos. E aí, em 2002, eu falei para a Eleísa, Eleísa, a melhor coisa que tem é você ir cuidar da sua unicultura. E foi onde ela aceitou e hoje ela continua lá na linha de frente. E o Glaucio Tiago depois se formou também e já antes de se formar ele vinha com o pai na lavoura, comigo. Muitas vezes a gente, às 5 horas da tarde, a gente pegava o carro e vinha para a lavoura, que era o tempo que a gente tinha. Principalmente nas épocas das colhetas, né? A gente vinha para olhar colhetas e ficava até 9, 10 horas da noite. E isso eu voltava para casa cansada, mas com prazer, realizada. Aquilo era uma coisa muito boa para mim. Eu me sentia, assim, plena, me sentia com o coração cheio, porque era uma realização. Aquilo era uma coisa que a gente veio para fazer e estava dando certo e deu certo e continua dando certo. Então era muito prazeroso, como é até hoje. E hoje o que eu mais sinto prazer é vendo os filhos, né? A gente tem mais duas filhas que, indiretamente, elas também participam, têm as contribuições delas. Mas esses dois são os que mais ficam lado a lado com a gente. E eu vejo, assim, que hoje a gente fez uma sucessão automática, né? A gente está fazendo e está participando. E hoje eu tenho meus filhos como meus amigos, como meus colegas de trabalho. Tem horas que eu até esqueço que eu sou mãe deles, né? De tão assim, à vontade que eu fico, eu não tenho aquela ambição de mandona disso e daquilo. Eu quero, assim, sempre estar trabalhando em harmonia, sempre estar trabalhando com coleguismo, com parceria, trocando ideias. Eu aprendo muito com eles, né? E, assim, eu tenho muito orgulho hoje de o que a gente fez nesses 40 e poucos anos que a gente está aqui no Mato Grosso do Sul. Eu ainda me sinto jovem, me sinto uma menina, mas eu sei de tanta responsabilidade que a gente tem. Afinal de contas, hoje nós temos mais de 120 funcionários, né? E, então, isso me faz eu pôr o pé no chão e muitas vezes cair na real do tamanho da empresa que a gente tem hoje. Do tamanho da empresa que a gente tem que, assim, manter, que a gente tem que pensar antes de agir qualquer coisa. Às vezes, tem certas coisas que não dá mais pra gente fazer perante o nível de responsabilidade que a gente tem. Mas isso tudo, como eu já disse, me dá muito prazer. Eu gosto muito do que eu faço. Sou uma pessoa, uma mulher realizada. Durante a tarde, o seu Arão mostrou como funciona a produção de energia através dos resíduos dos animais. Conrado, esse trecho aqui é uma coisa que marcou bastante quando o seu Arão falou pra gente que tudo é fazenda. fazendo. É verdade. Uma forma de agradecer que a gente passou tanto lá no Santo Alegre como aqui no Rancho Alegre, e o Conrado fazendo, fazendo o que ele sabe fazer melhor. Conrado, você canta lá pra gente aí? Bora lá. Quero agradecer o seu Arão e toda a família pela força aí, pelo tempo, pela disponibilidade. O ano a gente vê aumentar cada dia mais, mais mulheres no campo, na função. Conhece alguém que jogou fora um diamante, loucura, né? Quem já trocou um grande amor por um instante, burrice, né? Mas eu troquei. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar pra sempre, por às vezes, uma aventura por uma paixão. Aqui nós temos um projeto das famílias trabalharem, então necessariamente o marido e a mulher é uma oportunidade de um ganho melhor, a família somar junto, ter mais produtividade. Então, todos que vêm trabalhar aqui, tanto o marido quanto a mulher, têm oportunidade de estarem somando, né, os seus salários. Então, na fazenda, não pagam água, não pagam uso, não pagam gel. Então, tem uma qualidade de vida muito melhor, não precisa pegar a condição também do trabalho. Então, essa qualidade de vida que a gente quer trazer, a renda maior, né? Então, essa qualidade de vida que a gente preza e quer trazer aos nossos funcionários. Música Cara, que gostoso, hein, Corrado? Passar esses dois dias com esse pessoal, com essa família, com o Arão, com o Justara, a Eleísa, o Rinaldo. Conhecer hoje aqui a suinocultura. Muito obrigado. Deus continue a abençoar a vida de vocês. Obrigado por abrir as portas da sua casa, do negócio de vocês, né, da família de vocês. Então, pra nós foi um prazer muito grande aprender com vocês. A intenção nossa desse projeto é conhecer mesmo o dia a dia do homem, da mulher no campo, de pessoas que acordam cedo pra trabalhar, pra levar o alimento ao mundo. Então, muito obrigado. Honrado. É isso aí, aprender com quem tá há mais de 35 anos fazendo isso, né? Não é pra qualquer um. Obrigado aí pela disponibilidade. Parabéns. Obrigada a vocês, viu, pelos dias aí. Obrigada. E aí